Eu só quero te contar como eu me sinto, como você faz eu me sentir, mas não posso. Quando você apareceu na minha vida, eu tinha perdido a fé em todas as coisas. Você salvou minha vida, Barry. Nós não guardamos segredos. Faça o que quiser comigo, mas deixa ele em paz. Você tem que lidar com a dor. Não! Não pode fugir do que está sentindo, então pare de tentar! Você e o Flash devem ser bem próximos, já que quer morrer por ele. Você não sabe se não funciona. Eu sei que nós te amamos. E eu também sei que a gente vai fazer tudo o que a gente puder para ajudar você. Porque a gente pode por tanta coisa junto para abandonar um ao outro agora. Se achar ela, não vou te chamar. Já fez o bastante. Como você ajudou sua mãe? Katelyn. Ou o Wally? Ou a mim? Você continua estragando a vida de todo mundo, destruindo tudo. E nós temos que limpar a bagunça dos seus erros toda hora. Algumas coisas quebradas não podem ser consertadas. É uma coisa que eu já devia ter feito há muito tempo. Nós podemos, eu prometo. Ah, como prometeu para o Eddie. E como prometeu para o Ronnie. É, até que para um herói Flash, você deixa muita gente próxima a você morrer. Eu falhei com ele. Era a minha responsabilidade. E agora ele morreu. Vai, faz juiz ao seu nome, Nevasca. Eu quero ver você me matar. Não quer ser a vilã? É isso que elas fazem. Matam seus amigos. Porque nada mais importa para elas, não é? Não é? Vai. Me mata, Caitlyn. Você não consegue. Não consegue? Porque debaixo desse frio todo, você ainda é você. Caitlyn, eu não sou o Ronnie. Você tem que parar de me tratar como se eu fosse ele. Tem razão. Você não é. Terry. Tudo bem. Eu toqué. Tudo bem. When I'm lost on And I don't feel right When you're gonna way And I don't feel right When you're gone away You don't feel me Anymore